Selee-me a lita-flóbar a cedo. Selee-me a lita-flóbar a cedo. Selee-me a lita-flóbar a cedo. . 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 Então, em nomeHer santo e sinal da vim, sinala e sinala, sinala e sinala e sinala da nossa opção, In sidenha, hoje nós vamos estar com algumas Fui de arqu peace, este é o terceiro Do Hz 430 do Hz. E agora fizemos quando times Vamos falar sobre o nome da idade da Nós nos perguntamos sobre a constância naquem das relações que são que possam nos detalhar E depois conversamos sobre o desenvolvimento em relação ao movimento e passamos em uma equipe para o desenvolvimento começamos a fazer o desenvolvimento a الكreja novoselhóis e quem vivemos em espaço e onde fica novoselhóis de cima e direita a mais deixa a maior A melhor forma, é muito importante. Assim, eu vou fazer um tomate de sete, a melhor forma de sete. Então, o tomate de sete ou o tomate de sete é também uma tomate de sete, como as leituras, a melhor forma de sete, a melhor forma de sete e a melhor forma de sete onde a gente se abandou, a melhor forma de sete O que é isso? Então, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, e a habilidade, a capacidade de ter a emissão e também a capacidade de ter a emissão que seja feito o nosso ativo é a habilidade a habilidade de todos os ativos dentro da cidade A habilidade de lindas e é o 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 1 3 5 5 5 10 Então quando o ponto de correção por causa do índice Aíserá a gente vai sedagir E vai se dar por cima do índice E vai se chegar lá em bom E vai ser lá em ok E vai ser uma coisa difícil Pode ver, imagina lá em qualquer um Então o ponto de correção é um grande Então vamos nos ver onde o pérdice É o pérdice o primeiro ponto E o pérdice o segundo ponto É o pérdice では, nós estamos falando sobre oho de agilidade de uma forma de agilidade de agilidade de agilidade de agilidade com a habilidade de agilidade do tipo de expediência, do artes e daquilidade do desenvolver e agilidade então, é o nosso formado sejam o oho de agilidade que o o oho de agilidade para agilidade de agilidade e o, pode ajudar a agilidade de agilidade na verdade, do que nós podemos agilidade de agilidade então, oi do que estamos achando como agilidade para esta forma como agilidade para que não conseguimos para queこれは o nosso formado ou nos ponemos ou nos ponemos Nós temos uma questão de ativar a tecnologia e tecnologia. Não é um exemplo. Se você achar uma coisa, por exemplo, a aplicação daquilidade. Nós temos que fazer uma equipe de ativar. Há uma equipe de ativar a equipe de ativar. A equipe de ativar. A equipe de ativar. A equipe de ativar. E a equipe de ativar. A equipe de ativar. Ou entre as equipe de ativar. A equipe de ativar. Então, aqui, a equipe de ativar. A equipe de ativar. A equipe de ativar. Como chirping e operation. A equipe de ativar. A equipe técnica econômica dos dour. O terceiro. Aqui, oอ складo temwa. E ativar. É a equipe técnica econômica. Uma Dia de ativar mudançado. untuk lidar para ativar para ativar. Para utilizare a se�vy. Ou antes. Decisoft. A equipe técnica. Tecnologia المعلومات اليوم quando a gente fala sobre o tecnologia المعلومات ISIT information system, information technology então nós falamos sobre o tecnologia e falamos que a gente fala sobre o tecnologia é o tecnologia 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 é a empresa o tecnologia ou tecnologia o tecnologia Ve no você conseguiu oligom E não há nenhum, mas ele não vai fazer o que ele está falando da tecnologia. Quando queira a tecnologia, quando a tecnologia fala é na hardware, no ferramenta, no material, não é. Agora, por itu, nós vamos falar sobre a tecnologia no dia, até o final, por exemplo, estamos falando sobre a tecnologia, em tecnologia da tecnologia, em tecnologia da tecnologia, em tecnologia das tecnologia, por exemplo, o software de computação, por exemplo, para o negócio do Windows. Então, nós vamos ver com tecnologia que o que é a tecnologia da internet. Então, a tecnologia que eu tenho que falar sobre tecnologia é a tecnologia da internet. Então, a estratégia da internet hoje é um pouco de forma muito, ou de forma de uma prática ou de uma prática. Ou de forma de uma prática. Então, isso aqui é o nosso acesso para a avóat, e o nosso amado é muito importante. O que é o que é isso? entendi e aí temos que o alimento lamento não é o nome do lixo é o nome do lixo ele é um uma das que é a a que é que é que está ou o que é aquele um outro Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. h é at Há que você trabalha com a gente do conhecimento de todos os outros? A resposta é o que você trabalha com a gente do conhecimento de todos os outros. A gente trabalha com a gente do conhecimento de todos os outros. Fazem de relação ao trabalho com a gente do conhecimento. Mesmo um corpo tem relação ao trabalho com a pessoa. Então, há uma área de trabalho com a gente que tem uma vez. Tem um passo a passo. O normal é um homem para a gente ter um direito para fazer uma vida. 1. 2. 3. 5. 6. 11. 12. então o seguinte, não pode ser no principal ou nesta dimensão não pode ser mais contada em nenhuma coisa em conta só que não tem um jesson ou nesta outro então, se você pode ter esse tipo de liro se você pode ter esse problema na qual está fazendo? então, você pode ter o que ela está fazendo? no dia em dia no dia em dia ele disse, ele era o computador no momento que você tem que ter ele no caso não fazia dizer o celular é item o celular o celular o celular o celular E o que hái para expressar os nidades? Segundo o ímã é a culturalização. Sim. O que poderíamos colocar os nidades? É uma espagовadora por uma espécie ou um ano passado. Fiz com todos os ninguém. É uma escola. Logística de os nidades. Para os níveis. Então, se vê que... Seu nome é um nismo. O naturalismo. Então, tudo isto é que se consideram como um padrão de clíροes E aí se o jagu! Então всё diferente seu padrão é bom então era do não dedicado? Tudo nome do meu padrão é o seu padrão falan O mais é o livro? Finalmente o artigo. O artigo é assim, é traz de Marty do e ahiçã paraabilirigar e ahiçã para irrita ser humano. É cê glucose para ver se trazazenar directed aos seus saides. Então para ter reisbeatois e duastenças remeciando seu campo de reisbolems de de Madras aménas, não só para ver vocês, pois também apercebem-se esse salário antes da equipe de uma extorsão chilena, mas já tenho um serviço com a lição. Então, o natural é o que fazia com a offentação e a vida disso e vai citar e atrecer. Então, nós temos que que a cria a direção de Cifã-عâ CD, essa é uma acima muito bacana. Ou bem feita que a recomendação, não vou dizer mas que há uma coisa, mas aerei de Nigar Muglând. Vamos fazer com o exemplo do Nigar Muglând. Vou mostrariamente na exemplo de Nigar Muglând. É muito mais difícil, mas essa é a atenção muito importante. Mas a causa de Cifã é uma acima de Aneur Muglând. Então, sem a palavra de Nigar Muglând. E qual a insercia και pensées? Под địm기로... ... ... ... ... ... ... ... um 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 e dizemos que o alígamin só está emинуldor. Em termina o alígó? Em termina não tem que não tem o alígó? Não há sim! Ora já está tem um alígó? E não tem que você precisar ver. Claro que a partir do alígó alígó à primeira vez, a com este é tudo a partir do alígó? com o alígó 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 a formosa também, devem terido em termos soatHO. Ja, não é. Então também também, a ser uma pessoa que como ele, muito legal. A outra pessoa que não conhece, o nome é um homem que não conhece, também não tem avó. Nizâ Bruno. Não, não, não. Nizâo, não, não. Nizâo é um no清é? Ou um no清é? A gente tem a lealtura. É um alExão, não é um alанс. Não é um alinhão. Bão de um alinhão. Ante a lealtura. Ante a lhe não se cair na frente. E o dinâmica que tem que ir se colocar, na lhe faz a lealtura, na lhe faz a lealtura, Estou a ele ou não. Ele é esse? Ele é um alinhão. Ele é um alinhão. Ele é um alinhão. também são alinhão delas. nonech esteve então não settia se vai falar 1 que a economia do que blesses antorampotos fusem algo que ela batia com a rede não existe uma angelia então ela é a revista a questão do momento que é a questão do momento que é rápido então no tempo é possível que o momento é que é o primeiro que é que é o momento que é que é uma boba aqui da minha maneira dentro dela É sim, porque você não toime em que você esteja Senhorhou-se e você está e não. Eu espero que todos vocês estão para todos vocês e nós jerem o que vocês estão bem o Pelo a mônia e-bis-e a se o quão é um 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 em torno a operação de um acordo com o serviço de cedro de memória ou seja, um padrão de uma forma de uma forma de uma forma de uma forma de um ser de uma forma de um ato e uma forma de um ato e 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 um ato, eu não tenho que dizer nada, mas não tem que ver, mas o pessoal do que é um ato e nós vamos lá, mas um ato e um ato menos ... ... ... ... ... ... ... amém ao edad do edad do edad o edad do edad do edad do edad mesmo que ele não adorneu quando disse que ele não pudesse então já meia-se a complainada com a que né do edad do edad acolábal o edad a si o edad o edad o edad o edad o edad até o fim se derrubar a questão da que a qual foi ação uma coisa Zdef, que esses alemão são tantos que diz eles são Jesus, mas hoje nós vamosLast난co que a qualidade Eva a questão da Why se todo o que tem que Helос Mercedes ou que Faith tem a questão que Universidade o que não é claro que tem uma coisa além disso em outras palavras e, para mudar uma questão e, sem mais ou menos e o lugar que tem e ação uma coisa que trabalhou na linha a linha a linha de 4 ar a linha de 4 a linha a linha a linha a linha já a linha para armar ou e a linha 3 cenas cenas e então e então tem um 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 qualquer giz ou anúncio você pode me dar um problema? ou não será se afetar? e pode ser capaz de ter esse nizam seja capaz de ter esse nizam por esse motivo, vamos encontrar um desafio um desafio aiúai de uma forma de estar nos afetados se não havia falado em algum problema em qualquer forma ou num processo o que a gente vai fazer isso o Windows 25 não está disponível porque ele tem que ter um problema porque ele tem um problema em que há um problema e não é capaz de ter um problema com as técnicas e as técnicas não é como qualquer vítima esse problema significa que há um problema em que há um problema que a empresa era um negócio em que o número e que ele é um problema é um problema o plano é que os que tem um problema ou um problema o que é o chefe é um problema a qual é o que aquilo Então, essa é a ideia do que há esse negócio? O que é esse negócio? Esse negócio. Então, esse negócio. Então, o negócio? Então, o negócio, não é possível que há um negócio sem o negócio. Ou sem esse negócio. Não é possível. Então, o negócio. Isso é uma coisa com a experiência de tratamento do nosso negócio. e Yesis De modo senão T pour API Eugo que antes de apresentarem o computador Vou pedir uma grande atenção Essa é muito interessante Essa é a visão Em Após o kit Tradução e a Globo Então é uma consciência abarcável porque прям do futuro Por står Outro e ainda aê e cura quando te dá o que ele está com o que ele está com o mundo também dessa forma a rada ou a apé Mn o o o o O o o o A O o O . . . . . . . . o que é o mais rápido ou o . Mas acertado em ele, e o que é o mais reflexo do que se aflante? Então vamos dizer o que é isso? A partir do que é o tipo de acessão, ou o que é o tipo de acessão. A partir do que é o tipo de acessão de acessão de acessão, é uma coisa muito boa, mas não é que não é necessário. A partir do que é o tipo de acessão, a partir da Seria que você vai fazer isso, você vai fazer isso. O que foi o nisso não faz? Então é um nível de pesquisa, é um nível de pesquisa bem favorável e o nível de pesquisa comum do que os degntos só. Os aspectos do que com relação do excesso, se o termo de pesquisa tem de pesquisa com relação. Tem uma ü alaqatê Então, em termos de termos de mesmo resumo, a gente tem relações mundas tem que deimosa, que não tem mais para essas relações, e uma relação entre os casos de termos médicos. E trazendo a explicação que a nossa university é a oportunidade de trabalho de trabalho. Rodemick, vizinho de qualidades de trabalho de trabalho de trabalho de trabalho, e vizinho de qualidade de trabalho. o que é a criação? deixa eu dizer que ele faz um trabalho nesse nível de forma que o caso é o que o que é a criação de um lugar então, a criação de um trabalho a criação ou a criação e o 6 e o fim o que é o que é o que é o que é Então, a fim, a verdadeira coisa, a gente vai falar sobre a proposta de serviços da lei. Então, nós vamos falar sobre a proposta do serviço da lei e da lei. Então, qualquer coisa que você pode fazer a proposta de serviços da lei e pode ser fora da lei. Por exemplo, se nós temos uma empresa ou uma gestão, nós não vamos falar sobre o boroço. Então, vamos lá, vamos lá. Então vamos ver o que é uma pessoa que não está novas? na verdadeira, a verdadeira, quando a gente conversa sobre o mundo sobre a gente, quando a gente conversa sobre o mundo, A conversa do que, quando começamos a conversar sobre a gente, nessa ideia, a gente que estava no mundo, o mundo Pertholati, em que ela chamou essa? na verdadeira. Então chamou ela na verdadeira. ora a gente já se espera a senhora esse novo então quando acreditava a senhora sobre o esse ano anual dissemos que essa senhora o socialista mas disse não dissemos mas dissemos mas não dissemos a senhora que temos a senhora a senhora até mesmo para dizer que somos por exemplo, para quem se torna para saber como o corpo de um humano por exemplo, por exemplo, vamos mostrar como esse exemplo de um boto de jaspeda de um homem, mas o aluno? o aluno? os aluno? eles tentaram o corpo de um humano e começaram a fazer isso em um dos afiliados para que eles sepem o jeito de fazer o trabalho do corpo de um humano para o final do mundo, até agora que ele foi feito o corpo de honra em um homem de espécie não conseguiu isso nessa coisa tem a coisa também a obra de um mundo para o mundo 1936 para o mundo este mundo para o mundo para o mundo o mundo não é o mundo É o tipo de habilidade e o tipo de habilidade. É o tipo de habilidade. Quando ele disse que o sistema de habilidade, o sistema de habilidade é simples. E quando ele tem um sistema de habilidade em âmbro, ele tem que dá um barato de habilidade. Mas se tornamos para a habilidade de habilidade e para a habilidade do seu trabalho, ele é o próprio. O próprio tipo de habilidade do corpo. Né dada a gente que tem idade na dada, no tipo de manovol, suficiado, de cáza, ela é bem simples, mas aí tem, na verdadeira daquilidade, para fazer a facilidade daquilidade, para a qualidade daquilidade. Opa para a fonte, vocês? Opa para a fonte? W acho que tudo acontecer é que você vai acertar? agnando que ativar Если você vai dar um networking para a Appائita E, agora, a partir de lá em homis vai dar apenas umaitude e não éuno na moda não é de massacr mitticles às vezes na moda à imanhas e não tem as feitas Então, não aperta relationships e é emготов completo � friends tem consequês mas não acontece não é módulo e hemeliano Então, o que é 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 o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Qu AG é que você mudou? 22 23 24 24 25 O que é o que é o que é? NUFESH AHÌA WA HÊM-E JÊDÄN OCHADÄN A-TEM-E A-TEM-E-A-RÌ NUFESH HÊNÄS MADDÍA NUFESH TÁPADÍA NUFESH BÁLÌNIA NUFESH RHIAQÄ MEMTÁS YAH 그 B Elde MEMTÁS YAH RUNE MAMASHA EALLA A-TEM-E-K-UM MEMTÁS ZDENDÄN NUFESH NUFESH E aí, o que é o que é o que é? Veja, no need nenhum caso Eu vou meter o custo para que você tenha um simão de fisição Para quem faz um Carlos Eu vou mostrar um exemplo muito Depois de me ver eu, Tipo tudo em quando eu... Ex e x e x y e x e x y e x times 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 É muito conhecido Então o mais é? Esse x e y times 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 É essa questão de fisição As a possibilidade de chutar Em termos de fisição No caso de fisição Nós temos que vergonha. A e B e B é verdadeira não estaria considerada com a mejor qual você está em um lugar. Ou seja, eu tenho um lugar de YouTuber para vocês escolhermos esse banco para aplaudir a melhor lugar com os risos de vírus ou seja, por exemplo, eu quero como você está lá. Eu gostei. Mas isso é? Então, eu me diria? micas? Eu aceito. Eu vou usar as duas coisas. Se você ele é algo assim. E a real�ar meu irmão mas eu quero, por exemplo, eu vou acerir sobre algumas baleas e as pessoas que são possíveis em um lugar, que é que estão disponíveis na Alemanha do Sáudê e o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, é que tem que ter uma esteração E aí? Então, eu vou colocar 3, 4, 5... ... 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 Não é um caminho para ir à Mekê ou para ir à Damban ou para ir à Láda. Então você precisa entrar em interesse. Falei, aqui há uma série de maisagenda. Para que você possa se acessar. O que você acha que é uma realidade. Na verdade essa é uma realidade. Você tem que escolha um poder de ser gerado na cidade. Para dar a 10 risadas. A então, a 10 risadas. E a 10 risadas. E a 10 risadas. Para dar a 10 risadas. E a 1 risada. E a 1 risada. Então, você tem que escolha um prazer. então qualificação, 3 mil e-mixas, 1,2,2,3,3,3,3,4,5,1,0 e-mixas, 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 alguns e-mixas. uma coisa que a estioção de mudar o prato na prato na prato na prato, você pode afirmar ele para que não tenha perdido. Vamos lá? Vamos ver só com a prato na prato na prato, então calmado por que se cocoaste? Ele vai ser nisso aqui em praticamente o prato na prato na prato na prato na prato прí? l posting . . . O que é o que é o que é? Há também um tipo de legislação E também tem uma estratégia de um tipo de legislação Como fazer a coletiva Como fazer a coletiva A coletiva da coletiva Ela é muito importante A criação de um tipo de legislação Para o processo A coletiva O terceiro O que é o que é o que é a coletiva A coletiva O que a coletiva é E como seja, tê a equipe de A equipe de combinação se revelar A equipe da equipe que é a equipe de combinação no âmbito que você pode falar do próprio no âmbito que você pode falar sobre o astro e a língua e a língua para o nosso abito o novo é o que é a língua é a língua a língua a língua e a língua a língua ou seja a língua E que é o GPL, a a segunda parte antes da outra ação 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 seja ensinada 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 ensina ensinada e diz ensinada entre municípicas municípicas homenagem homenagem homenage homenagem homenagem fixa um pequena Então, tudo isso é um nome para os dois? Apenas osمكن I think that é um nome de anzema mensológico Democidas é o que você resolveu sobre. Mesmo, digamos, o termo de outro ladonia. Como o termo da saída, tem um nome de um nome que anyone quer fazer. Mesmo, quando a saída de uma dona, você não quer dizer. Então, ela está nesse nome. Então eu vou fazer isso. Não é o que você tem que entender isso. Ou é o termo de um nome que você está falando. Quer dizer, não tem que ter um nome de uma norma que vem ali na descrição. que não teve uma maneira de ligar no ânímia. A maioria das pessoas, em muitas horas, são funcionando por causa daquina de gássemos, ou por causa daquina do gássemos, ou por causa daquina do gássemos. Então, o valor daquina é a base de um ânímia de gássemos. O terceiro, o maior dos estacionais, Outro é o nosso segundo que é o nosso próprio é o nosso próprio próprio ''Nigsma tá doig albo tina natural''. Pencinta que essas o 버무� timD E tem um oferecimento de conceitos ou eu te lhe digo Ai Godi tem um exemplo Ou até eu te dar mensagens Por exemplo, que o lugar é o beschäftimento como o lugar do chute que é o lugar é o lugar que é o lugar de morte E até qualquer forma Ou eu te dar mensagens Então, qual se trata o uso do especial ? O nome do tina natural' O nome do tina natural' Então, o nome da tina natural' O nome do tina natural' E o nome do tina natural' Não tem nada O nome do tina natural' A fãnzal não se dá para as crianças, não se dá para as crianças. Então aqui, como se eu procuro por lá é o reto. O reto 4. A fãnzal toda a fãnzal, esta é a fãnzal, a fãnzal, é muito legal. Mas a fãnzal é a fãnzal, a fãnzal que se dá para o reto, não é esse fãnzal, mas você pode vir aqui. É muito legal de fãnzal. Então a fãnzal é a fãnzal que se dá para as crianças. ou seja, como o . Nós temos como o itemado da Nile. Aqui é o itemado de a classificação. A terceira que é o itemado da Nile. Então o itemado da Nile. A Nile é o itemado da Nile. no itemado da Nile. como o número do Sexto no como o número do Sexto no nubam e o quê do o número? tudo isso está num número e todo o número Dino o número que lua tem que não é bom o número seguinte aqui esse é a maior número que você olha é o número que você sabe o número é o número bem Fui, fazia que não chegava a prática, é assim, e também discutimos também sobre o nudo da opção. Por exemplo, o Nivamento há mais riquezas, a família das armas, a família das armas, olha o quê que para nós podemos ver vocês? Então, o Brasil, o que para nós podemos ver, tem que para nós, enfim, a família das pessoas que estão com isso, pela sua família já não vai com isso, nós não podemos ver, então já estávamos o salão da minha vida. E também o nome do Navam Confédita e a ideia de Então, o nosso sistema é o nosso sistema O nosso sistema é o nosso sistema para nós vamos celebrar Como o nosso sistema O programa é que existe aqui Então, depois do lixo Depois do século, o mesmo? Depois do século O que é? Depois do século Depois do século Depois do século E até o último então essa é a seção dos ângimentos 4 cinco mais quando o código é o meu constitution MARY o código é o primeiro que o código não deixa de falar sobre a segunda e hoje essa o código está na hora de fazer o código legal k-adais e-mais e-mais e-agente por meio que o código é o primeiro que o código é o código Bom, o realismo é o alízo do nosso setor e o realismo. O realismo, o realismo, o realismo. O que a alízo do nosso setor é que não se alimenta a pessoa, a forma que é um certo ver como se alimenta a natureza. A alízo do nosso setor. O realismo e o realismo. O realismo e o realismo Que precisa do nosso ação. Eles são todas as maneiras do nosso setor. Aqui, antes do viro, eles vieram do século 4. Por exemplo, como os profissionais, o Collegio dos escolhyeiros e 쉽os constituímos Hallelujah. O Sol Isto fazendo um padrão�� que ставia igual para a lei é oforme concreto-adrunsor-essão? mas mais um nível mas a questão daquilha a questão daquilha a questão daquilha e a questão daquilha sobre as questões de comunidade a gente vê que tem uma questão de atividade naquilha daquilha naquilha daquilha ou no Brasil naquilha então fica no sentido também a questão daquilha a questão daquilha E aí? Enxá-Allah Então, Alá, Да, não podemos abrir acessões A me A Rafa! A tendência n 방송 das novas é a tendência que chega até os contos da nossa lista noso mundos. A tendência de seja como o nome da NCC Ele é o nome da Ficriê O nome da NCC O nome da Ficriê O nome da Ficriê O nome da Ficriê A chegada do nosso TCC É muito importante. É muito importante. Mas também, quando eu falo, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, todo o que eu falo é uma coisa que eu falo. Isso é muito importante. Mas é uma coisa que eu falo. É uma coisa que eu falo. Bom, também não podemos gastar... Olha como eu falo, não podemos achar que ouroите próprio, não há. Não poderá Verá K londo alguma coisa com sido lento instantânea no momento, né? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.